O Wallace, tem muita gente de azul neste momento, puxando o ataque Douglas, Pedro Rocha Se arruma a defesa do Atlético, Pedro Rocha tentou o cruzamento, a bola bateu no Otávio Insiste o Grêmio ainda pela direita, Wallace, Douglas, pela direita, puxou o cruzamento De primeiro, o chute aprovou! Gol! Juliano do Grêmio! De primeiro, o chute pro gol, sem chance pro Everton Fez com a torcida do Grêmio, a jogada foi no Douglas Ele quer com o outro, puxou pra perna direita e deu uma grande assistência pro Juliano De primeira, a bola rasteira no canto baixo do Everton Douglas dá assistência, Juliano na finalização, goa aos 32 minutos Hernani pra cobrança, partiu, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 Do Atlético! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hernani cobrando falta, empata o jogo, furacão na arena! Seis minutos, uma cobrança precisa de falta de Hernani! Foi na bola e não achou, Thiago, goleiro do Grêmio! Tudo igual no confronto da arena! Empata o Atlético, um para o Grêmio, um também para o Atlético e o Paranaense! Autorizou o árbitro, lançamento na grande área, o toque e o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Último toque foi do Roboso, o zagueiro e capitão do Grêmio, desviou profundo no gol! Outra vez na frente no placar do Grêmio, dois para o Grêmio, um para o Atlético e o Paranaense! GOOOOOOOL!